Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. E o Bovespa operava em queda de 0,12% na manhã dessa quinta-feira. O principal índice da Bolsa marcava na casa dos 73 mil pontos. No fechamento de ontem, a Bolsa perdeu 74 mil pontos e tem gente acreditando que deve cair para 72 mil pontos. O mercado segue preocupado com o cenário político e com a possibilidade da reforma da Previdência não avançar após a denúncia contra Michel Temer. Na ponta negativa do pregão estão as ações da Eletrobras, com queda de 2,66%. O BNDES deve encaminhar ainda hoje ao Ministério de Minas e Energia a proposta de modelagem para a destatização das distribuidoras da companhia. Mas é esperado que a venda das distribuidoras só ocorra no primeiro trimestre do ano de 2018. Já na ponta positiva do pregão estão as ações da Fibria, com alta de 4,29%. Fora do Ibovespa, o destaque era as ações do Magazine Luiza, com alta de 6,53%. Em fato relevante, a companhia fixou em R$ 65,00 o preço por ação na oferta pública de distribuição primária e secundária de ações, levando a um aumento efetivo de capital de R$ 1,14 bilhão. E o dólar operava em queda de 0,26%, sendo negociado na casa dos R$ 3,18. Nessa sessão, o Banco Central realiza um novo leilão de swap cambial tradicional, com ofertas de até 12 mil contratos. Esse é o Direto da Bolsa. Para passar tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui, em exame.com.